O GTA VI pode estar mais próximo do que imaginamos, tudo aponta para um anúncio oficial muito em breve. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todas as evidências que surgiram nos últimos dias. E assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que tem coisa que você não sabe e vai descobrir aqui nesse vídeo. E se der certo, já deixa o seu like aqui pra ajudar, tá combinado né? Então bora pro vídeo! Vamos logo começar com um grande mistério que surgiu essa semana. Um usuário do Reddit descobriu a existência de um vídeo privado que a Rockstar postou há alguns dias. Tudo isso aconteceu alguns dias antes do suposto dia do lançamento do trailer. Os rumores em volta do GTA VI tem crescido muito nas últimas semanas. Tudo isso indica que o tão sonhado anúncio vai acontecer ainda no final desse mês de outubro. Muito se fala que esse vídeo privado que a Rockstar postou possa ser um trailer ou um teaser curto do GTA VI. Infelizmente tudo indicava que a gente ia ver agora no dia 26 de outubro. Mas como deu pra ver, não foi lançado nada. Além disso, a página oficial do GTA VI foi criado no Metacritic. Aquele site especializado em criticar jogos, filmes e outros produtos de entretenimento. Um detalhe importante é que esse site não é livre pra qualquer pessoa chegar lá e postar. Todas as páginas que são criadas vêm diretamente da equipe da Metacritic. E é claro que é autorizado e verificado pelo criador do conteúdo. O que sugere que a Rockstar ou até mesmo a Take-Two participou dessa autorização para criar a página. Isso daqui é mais uma prova que o anúncio oficial do game está bem próximo. Recentemente a Rockstar usou novamente o icônico letreiro de Vinewood em uma postagem. Indicando uma possível referência ao GTA VI. A imagem foi compartilhada no site de divulgação do GTA Plus. Afim de promover o serviço de táxi da cidade. E o mais importante dessa imagem é o que está no fundo. Aonde novamente eles separaram o V e o I com formato de 6 em algarismos romanos. E na frente disso dá pra ver a palavra New de novo. Agora é bem difícil falar que essa imagem aqui foi mera coincidência. Eu acho que eles provocaram ali pra despertar mais a curiosidade do pessoal que tá ansioso pelo GTA VI. Já conhecemos a Rockstar por cuidar com muita atenção de todos os detalhes das suas produções. E vale lembrar que já temos outras pistas do lançamento do GTA VI dentro do GTA V online. Então essa teoria aqui dessa foto tem algum fundamento. Mesmo com essas pistas e a ansiedade geral da galera. Infelizmente nesse momento não dá pra levar tudo à risca como uma verdade absoluta. Já que a maioria das coisas são apenas rumores dos próprios fãs do GTA VI. Porque infelizmente a Rockstar é uma desenvolvedora que não se comunica direito com os fãs. E aí a gente tem que ficar na comunidade de GTA e tentar conseguir algumas informações. Porque vindo da Rockstar não vem nada. Mas sem dúvidas a empolgação de todo mundo é bem compreensível. Porque eu não conheço nenhum outro jogo que é tão aguardado como o GTA VI. Dá pra acreditar que até quem não gosta de GTA já está esperando o GTA VI só pra conferir como que vai ser o game. E meio que vindo da Rockstar também não importa muito se vai ser o GTA VI que eles vão lançar. Porque o hype de qualquer maneira ainda está em cima da desenvolvedora. Tudo que é novidade vindo da Rockstar todo mundo quer saber o que que vai ser. Então por natureza todos os olhos do mundo dos games está voltado pra Rockstar. Se vocês acharem outra evidência sobre o anúncio oficial do GTA VI deixa aqui nos comentários. Porque eu vou ler todos e quem sabe isso daqui não consegue gerar um outro vídeo aqui pro canal. E se você gostou do vídeo não se esquece de inscrever porque isso aqui ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado pelo carinho e atenção. Um beijo no coração e valeu até a próxima.